Acha de ter um canal que nem este sem precisar aparecer e faturar trabalhando em casa somente seguindo o que este cara do vídeo fala? É muito simples. Saiba como no primeiro link da descrição. Partiu para o vídeo. Olá Tricolores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Olá pessoal, chegando com as últimas informações do Grêmio nessa manhã, vamos falar da renovação de Walter Kahneman para 2023, vamos falar também da permanência de Renato para a próxima temporada, o que ele está exigindo do Grêmio para permanecer na próxima temporada, mas antes de trazer todas essas informações, eu gostaria de pedir para você já ir se inscrevendo no nosso canal, deixando aquele like maneiro, ativando o sininho, compartilhando nas suas redes sociais para que o Grêmio Histórico cada vez chegue mais longe. Dito isto, bora para o vídeo. Pessoal, o Walter Kahneman já conversou com os dois principais candidatos à sucessão presidencial do Grêmio, o Odorico Romã e o Alberto Guerra, e ele já sabe da intenção dos dois em renovar o contrato com ele. Acontece que o Kahneman não vai negociar com os candidatos antes da eleição, ele não quer ser usado como artifício de campanha, não quer ter seu nome atrelado a nenhum dos dois candidatos, então ele já ouviu dos dois candidatos que ele vai ser valorizado, que ele vai ser mantido no mesmo patamar salarial top de Série A no Grêmio o ano que vem, mas a partir do final da eleição ele começa a negociar com o próximo presidente do Grêmio. O Renato também quer a permanência do Kahneman, vê ele como um jogador importante, um jogador experiente, um jogador identificado com o clube, e tudo caminha para a renovação do Walter Kahneman para a próxima temporada no Grêmio. Segundo assunto, pessoal, a condição que o Renato impõe para renovar o seu contrato em 2023. A condição do Renato para renovar o contrato com o Grêmio, ele quer permanecer, primeiro de tudo, o Renato quer muito permanecer no Grêmio, mas ele impõe uma condição de que o Grêmio faça investimentos no time titular. O Renato quer ter um time em condições de disputar títulos na próxima temporada, o Renato não quer ser só um mero coadjuvante na Copa do Brasil e na Série A, ele quer que o Grêmio faça investimentos para que o Grêmio tenha um time forte em condições de competir com as melhores equipes do futebol brasileiro. Então essa é a condição sine qua non para o Renato permanecer em 2023, o Grêmio fazer investimentos no futebol, ter um time forte em condições de competir. O Renato não abre mão disso, se o Grêmio não for, não der a luz verde de que vai fazer investimentos, o Renato provavelmente não fique, mas ele quer muito ficar, e se o Grêmio sinalizar que vai investir no futebol, praticamente acerta a permanência de Renato com qualquer um dos dois candidatos a presidente. Bom gente, se tu gostou do conteúdo, deixa o teu like, compartilha de novo, eu estou pedindo para vocês compartilharem muito esses vídeos, para que o Grêmio Histórico cada vez chegue mais longe. Por enquanto era isso, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto